Música Hoje no Slim a gente tem o prazer de receber ela, que foi escolhida para representar a beleza do nosso estado, do Piauí, no Miss Brasil. Estou falando de Lara Lobo. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Slim. Parabéns por esse título, né? É um prazer estar aqui com você agora, realizada com o título que eu queria, que eu busquei, né? Lara, que responsabilidade. A partir de agora você, de fato, representar a beleza do nosso estado no Miss Brasil. Está faltando aí poucos dias e você já embarca o que lá? Na próxima semana já vai ficar praticamente confinada, né? É, eu embarco dia 21 porque a gente tem que estar lá dia 22. Aí são 10 dias de confinamento. O Miss Brasil já é dia 1º de outubro. Eu estou correndo muito para estar com tudo no ponto para ir para lá. O Miss Piauí aconteceu na semana passada, no Teatro 4 de Setembro, uma festa linda que marcou os 60 anos do Miss Piauí. Esteve presente também aqui a Deise, que é uma das representantes, a gente pode dizer, da beleza negra. Acho que a única Miss Brasil que foi escolhida, não é isso? E é interessante a gente mostrar e justamente trazer a Lara aqui para poder falar dessa emoção. Como é que foi todo o preparativo? Porque existe uma preparação para você representar naquele dia, que é o dia D, né? A preparação foi enorme. Eu costumo dizer, são nove meses. Eu já estacionei esse Miss, esse concurso. Foi uma gestação, esse concurso. Foi uma preparação muito grande. Foco de academia, né? Dieta, adequar os meus horários, aos compromissos do concurso. E ter a Deise lá com a gente era muito emocionante. A gente olhava e via ela como referência, né? Claro, ela apresentando e tudo. Dava um nervosismo, ela chegava perto. Chegou a gente, chegou a mim e tremia. Mas eu achei que foi um concurso lindo, foi emocionante. Quem foi, viu, assim, sentiu, pode se arrepiar, sentiu a emoção que foi o concurso. Quem não foi, viu fotos e vídeos. Foi muito interessante, foi muito bom. Você ficou nervosa na hora? Não! Ficou tranquila? Fiquei tranquila. Por incrível que pareça, eu fiquei tranquila. Todo período antes, a semana, a gente passou um dia confinada também, no hotel, né? Eu estava muito nervosa, mas no dia eu fiquei tranquila. Acho que isso me ajudou muito, porque, assim, o psicológico da pessoa influencia muito no seu comportamento, na sua postura. E eu estava tranquila. Quais são as tuas metas, que objetivos você tem para a tua vida a partir de hoje? De repente você vai passar por uma experiência que é um momento que eu sei que é marcante na tua vida. Mas você é uma mulher de sonho? Demais. Eu acho que, assim, a realização desse sonho está mudando muito a minha vida. Vai mudar ainda, né? Muita coisa. Eu ainda estou me adaptando, tentando realmente replanejar todos os meus sonhos para que todos possam acontecer. Mas essa é uma fase super importante, uma coisa que eu sonhava desde criança e eu quero aproveitá-la ao máximo, assim. Ainda tenho o meu curso, tenho que terminar o meu curso. Eu amo fazer odontologia. Quero conseguir... Bacana. Esses dias que antecede a tua viagem para participar do Mês Brasil, aí você participa de entrevistas, continua a tua rotina também, porque agora é acelerado porque vem um concurso mais ainda pela frente. Como é que está a rotina? Acredito que você está praticamente se desdobrando em mil, né? Pois é. Estou tendo muitas entrevistas, muitos convites. Eu agradeço demais os convites. Mas, assim, é isso aí, sabe? Muitas entrevistas eu estou correndo para dar conta porque eu tenho que me preparar. É uma preparação diferente, é uma responsabilidade ainda maior. Psicológica também, né? Psicológica também. Tem coisas, assim, para realizar antes de embarcar. E a responsabilidade é muito maior. Eu estou com o sonho dessas outras candidatas, entendeu? É um sonho de muitas meninas que eu tenho que honrar, eu tenho que fazer bonito. E próxima semana eu já estou embarcando. Então, essa correria... E, Lara, e a expectativa para poder representar o Estado já no Mês Brasil? A minha expectativa... Eu estou muito confiante. Graças a Deus, eu estou confiante do que eu sei, do que eu aprendi, da minha competência, das pessoas que me ajudam, que sem elas eu não teria essa força, sabe? Esse apoio psicológico que eu tenho, agradeço demais a todos que me ajudam, os meus médicos. E eu acho que vai dar tudo certo para o Piauí esse ano. Gente, olha, essa beleza é hereditária, viu? Aproveitar para mandar aqui um beijo para a minha amiga Rosa Lobo, que é quem, justamente, é a grande responsável pela Lara ter vindo ao mundo por estar aqui. Beijo, Rosa, que está acompanhando a gente. E a partir de agora é justamente isso, é buscar ter foco, é se preparar, que a gente sabe que é uma responsabilidade ainda maior representar o Estado. E acredito que você vai tirar esse dilema. Obrigada, Ítalo, por acreditar em mim, obrigado pelo convite de vir aqui no Slim mais uma vez. E é isso aí, eu vou tentar, vou lutar com todas as minhas garras, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sei, para representar muito bem as mulheres piauienses, eu agradeço. Gente, vamos mostrar a faixa, Lara. Gente, olha o peso, a responsabilidade que é a mulher é carregar isso aqui para representar o nosso Estado. O Miss Piauí 2016 vai estar com a Lara, e a Lara agora vai representar o Piauí, e claro, a gente vai ficar aqui torcendo, mas certo de que o Estado está bem representado, que o Piauí, de fato, vai mandar uma mulher à altura do concurso. E eu só tenho que te parabenizar, agradecer por participar do programa mais uma vez. e quando você voltar do Miss Brasil, já como Miss Brasil, vem aqui no programa, viu? Vou sim, com toda certeza, muito obrigada. Bacana, é isso aí. Lara, obrigado mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, essa é a participação de Lara Lobo, eleita Miss Piauí 2016, o concurso que aconteceu de uma forma muito bonita no Teatro 4 de Setembro, e que já embarca a partir desta semana que vem para representar o nosso Estado no Miss Brasil. Portanto, parabéns, sucesso. Para você que está em casa, essa é Lara Lobo, especialmente para vocês, aqui no Slim. E o Slim de hoje vai chegando ao final. Mostramos uma ideia inovadora, de dois profissionais que criaram um site, que reúne ferramentas para quem deseja se tornar um bom profissional. Mostramos o lançamento de uma feira de noivas que já é sucesso em São Luís. Você acompanhou a segunda edição do Festival Gastronômico Maria Isabel, e um bate-papo descontraído com a nossa Miss Piauí 2016, Lara Lobo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Aproveite para visitar as nossas redes sociais. No Instagram, programa.slim. Visite também a nossa fanpage, facebook.com.br Programa Slim. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. O Slim volta. Próxima semana, aqui na TV Antena 10.